A ideia inicial era colocar na pista, mas ele ficou misto, que a gente possa andar na pista e possa andar na rua também Flutos cruzados, não tem relógio lá também no painel, então eu passando do seu lado ia dar um pipoco, ia me ferrar já Pô, é turbo e não tem cash tank, ele tem search tank Aí daqui ó, ele alimenta, tá vendo? Tá na parte de baixo dele E aí galera, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira, um lasanheiro de primeira Estamos aqui num encontro, eu vi um golzinho preto, diferente, se prepara que a receita dele é um carro bem diferente Então já sabe né cara, voltamos com esse quadro aqui no canal, vocês me pediram, o que eu não faço? Então tá aí, vamos ouvir mais uma história de amor e carinho, isso é legal pra caramba né Por isso que nós voltamos, porque vocês pedem, a gente gosta também, então juntamos tudo Já sabe né, turbo like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais um conteúdo gigante Play! Aí galera, você olhando assim, você fala, é um golzinho, é um gol GL preto Ele é GL mesmo? Ele é CLzinho CL Original CL Já pegou, já me enganou Já enganei Já me enganou aí Esse carro aqui é do nosso amigo Taba E aí Taba, tudo bem? Gizinha Conta pra gente, que carro que é esse aí? É, esse golzinho ele tem uma história um pouco longa né Porque esse carro eu peguei praticamente feito do zero né Desde funilaria, pintura, por baixo, por cima né A ideia inicial era colocar na pista né Tanto é que quando a gente montou ele, não tinha nem banco traseiro E aí a gente foi se adaptando né Fazendo os encontros, acabou sendo mais agradável do que realmente a corrida ali na pista né Mas ele ficou misto, que a gente possa andar na pista e possa andar na rua também Legal E aí a receitinha dele, ele já veio com o motor 2.0 já, quando eu peguei Cadastrado no documento, tudo certinho Bacana E aí a gente fez aqueles upgradezinho que a gente gosta Colocar o pistãozinho forjado, biela forjada Trocou o cabeçote, colocou o cabeçote do Golf Né, o fluxo cruzado E já foi trabalhado as válvulas, comando Foi adicionado mais 8 bicos auxiliares Duas bancadas né Duas bancadas Legal É a velha HX40 de guerra Eita HX40 aí ó Essa receita é bacana também Essa é pancada quando enche né Aqui é 2,5 pressurização ou 2 polegadas? É, 2,5 2,5 né Um coffee clean Eu vi que você tirou a bateria dali A gente tirou a bateria, tiramos aqui o hidrováculo também Tá um pouco bagunçado ainda Caramba Mas a ideia é dar mais uma organizada ainda né O hidrováculo foi pra onde? Foi pra debaixo do painel Pra debaixo do painel É A bateria também A bateria também Que ano que ele é? Esse aí é o 9394 9394 Então você trocou a mecânica, ele era um Golcelio 1.6 9394 Provavelmente ele era 1.6 já Mas quando eu peguei ele já veio com a mecânica 2-0 Olha aí Então você olhando assim, literalmente é um slipper A não ser se o cara começar a prestar atenção nos pneus né É, os pneus Se ele olhar os pneuzão aí, ele vai falar Será que é questão de estilo? Porque cara, não Não é Porque não tem o cash tank ali embaixo Pega o, pega a polvo né É, o pega a polvo Quem vê as mangueiras do Gol Quadrado ali debaixo Já sabe Uma mangueirinha, duas, três O cara já sabe ali mais ou menos com o que ele vai encontrar Agora aqui não Que ele não vê Não tem relógio lá também no painel Então eu passando do seu lado já dá um pipoco Já ia me ferrar já FT450 Calma que daqui a pouco eu mostro a interna pra vocês Aí você começa Pô, é turbo E não tem cash tank Ele tem Search tank Search tank Que ele é um outro tank Né Que ele sempre se mantém alimentado primeiro E aí daqui ó Ele alimenta Tá vendo? Tá na parte de baixo dele Então o combustível entra aqui Fica sempre mantendo o nível E ó E vai embora O nível Marcador de combustível Normal Normal Ele é mais eficiente que o cash tank Porque não tem Não tem como pegar ar Não tem como ficar com espaço vazio aqui dentro Porque tem uma bomba interna Que enche esse surge tank E esse surge tank Manda as duas bombas Alimenta lá As duas bancadas de bico Entendi E aí o retorno vem pra cá de novo Então a bomba original Que tá aqui dentro Pegue e sempre mantém esse daqui Mantenha isso aí cheio E o nível de combustível Acabou ficando um pouco maior Quando você enche o tank É acabou ficando com 3 litros a mais Porque isso aqui cabe mais 3 litros Mais 3 litros É 45 Então o seu é 48 litros Tem mais uma reservinha Mais uma reservinha aí Que pra turbão é muita coisa Não Essa reservinha É um carrinho normalzinho É Me surpreendi com o meu Com o meu vindo pra cá Nossa Eu saí do posto Dei uma volta O bagulho já desceu Já bem que deu uma baixada É Olha aí galera Legal pra caramba Duas bombas de Mercedes Ficou clean aqui Aqui você já colocou Um step dos carros mais modernos É É um stepinho pra caber aí Na verdade Só o socorro mesmo É Só o socorro Porque de inicial Que nem eu falei Era um carro pra pista Não tinha esse banco aqui Foi adaptado pra ter Porque O original do Gol Quadrado Tem aqui O tampão Isso Isso mesmo Foi todo tirado Foi todo tirado Foi travado aqui A parte traseira também Assim como a frente É travado Com barro antitorção Em cima E embaixo E embaixo Legal Foi travado aqui Legal Isso mesmo galera Ele não tem aqui A parte de alto-falante Então Ouvir som aqui Nesse carro É só o som do motor mesmo E o aparelho que a gente Coloca ali de enfeite E ali no painelzinho original Os alto-falantes É Isso aí Só Só Ficou muito legal O melhor som é o som do escapamento É O som do escapamento O som desse carro É só na hora de lavar o carro É Isso aí Quando tá quietinho Quando tá quietinho A gente liga Vou ouvir Olha Legal galera Então foi trocado também o painel Foi colocado do GL Sim Isso foi você Ou foi o Ele que já comprou Aí eu troquei Foi você Que já pegou E colocou aí O painelzão Do Gol GL Ah você colocou a Nana Aqui dentro né A Nana ficou aí dentro FT450 ali Tirou o difusor Ali o painel Os relógios também Você manteve os relógios por Por gosto Por gosto Porque não tem necessidade De ter os relógios ali Mas foi por uma questão de É Gosto mesmo Que dispensão que você tá usando aí Ela é um pouco mais rígida Pra turbo Mas ela é a rosca slim Foi pensado mais Pra arrancada né Pra arrancada É uma suspensão mais rígida É Foi um colega que fez Foi a pedido né Pra fazer com a pressão a mais Uma carga maior E aí ele fez com essa carga maior Então é um carro bem firme É um carro bem firme Bem firme mesmo E não bate seco né É um carro firme Legal Porque o meu Eu achei que ele ficou Meio já Cara o seu tá mais travado Do que o meu Legal É justamente pra É que assim A suspensão é que É gruda o carro no chão É o que gruda o carro no chão Não adianta ter potência E não conseguir passar a potência Pro chão né Isso E aí pra passar essa potência Você tá usando aqui Um 950 15 Isso aí É legal Os pneuzão aí ó Pra dar o grip É legal Pra rua Fica bacana Bacana Fica confortável pra andar Quando quer dar uma esticadinha Não tem tanta aquela preocupação Pegar um buraco Isso Porque quando a gente tá com rodão É lindo É top Chique Mas quando a gente quer dar uma esticadinha Quer pegar uma boca de lobo Isso Não Já era Já era Aí a dor de cabeça Ali a dor de cabeça Na hora Isso E você tá com os eixos de Santana né Tá com os eixos de Santana É pra poder aguentar Tá bom É Tá legal pra caramba Aí galera Projetão Fez bola É legal pra caramba Ah e aqui você colocou a capa do Do modelo que vem com ar Mas você colocou os Esse negócio do óleo aqui Que é do hidrováculo Do hidrováculo Do hidrováculo Legal Ele não tem aqui a A ventoinha né Interna Então precisou ser Desabilitado por questões aí do hidrováculo Entendi Meu essa do hidrováculo ficou legal Posso abrir aqui? Pode A bateria tá ali galera Aí aqui tá toda a caixa do comando da Futec né Isso Da parte de injeção Aqui o corta funciona? Corta funciona Problema puff Cortou tudo Ó legal meu Projeto bem diferenciado Ah Eu pensei que era fixo Não é O modelo concha aqui É esse Ele dobra Ele reclina Ele reclina E você fez um padrão do GTI Isso Do golfão Esses bancos na verdade Eles são os samarinos E aí tem uma tapeçaria lá em Cotia Que trabalha muito bem por sinal Você pode ver que a costura ele fez tudo certinho É ficou bem bonito E aí ele fez o acabamento E aí ele fez o recapeamento dos bancos já faz um tempo já né Foram recapeados Caramba Não ficou boa viu A costura dos caras tá de parabéns O tecido O tecido foi escolha minha Mas É É um tecido que não é tão durável né Por ser um suede né Automotivo Até Tô com a intenção de fazer a troca do tecido Fazer a troca Mas tá de parabéns O carrinho É um outro projeto né Ficou bem específico Você fez o que você quis Isso é legal Isso Isso que é legal Pronto E esse daí galera Essa parada aqui é o seguinte É como eu sempre falo O melhor projeto É o seu Tá Você tem que ter coragem De pegar e montar um projeto Depois você fala alguma coisa Os caras Tem um monte de cara que fala as asneiras Nem projeto tem A gente não pode dar ouvido não Tem que fazer o que você gosta É E é isso aqui ó Aqui tá o brinquedo dele Rua Pista Tudo Melhor dos dois mundos Isso aí Né Se divertir com a galera Se divertir Isso aí Pronto Tá bom Você quer mais o que cara Aqui ele tem os dois mundos Agora você tem que criar coragem aí E montar um pra você É isso aí É isso aí ó Receita Mais uma receita entregue Mano Carrinho da hora Ele tá esperando uns 400 cavalos aí E é isso aí Beleza Logo mais a gente Tá vindo bastante coisa Novidades no canal Espero ver ele novamente aí Com certeza Tamo junto Obrigado Valeu mano Obrigadão hein Galera é o seguinte Já sabe né Nós estamos no meio do evento Não vamos ficar ligando o carro aqui Por conta de Liga um Aí o outro quer ligar Aí o outro quer ligar Aí a gente acaba atrapalhando Então é isso aí Turbolike Comenta Compartilha Se inscreve E bora Para mais um conteúdo gigante Plen Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti